As práticas, diversas práticas, elas favoreceram uma experiência muito profunda de Diana, de se sentir parte desse todo, de sentir essa paz, de sentir as cores, a luz, a natureza respirando junto com você. É uma integração total. Meu nome é Carol, eu vim de João Pessoa, na Paraíba. Você veio de longe, hein? Como, o que fez você decidir vir lá de João Pessoa para um retiro aqui em Minas Gerais? Eu fui aluna do Roberto e da Flávia no curso de Yoga em 2014. No ano passado eu fiz o curso online sobre o Patanjali e senti a necessidade de aprofundar as experiências, tanto com mais proximidade com eles, mas especialmente com mais proximidade à natureza e estar em um lugar preparado e protegido para aprofundamento das práticas. Então, como você já tinha feito curso teórico, o retiro seria um complemento para esse curso mesmo, sim. O retiro é uma oportunidade de aprofundar as práticas, né? E o espaço, ele proporciona esse aprofundamento. Primeiro porque a natureza, ela favorece esse aprofundamento por si só, né? Mas esse lugar em especial, ele aprofunda ainda mais porque ele está energeticamente protegido também. E também estar aqui recebendo instruções diretas dos professores, dá muita segurança para que a gente possa se entregar às experiências. E teve alguma experiência assim que mais te marcou no retiro? E aí, tudo, tudo aqui está muito perfeito, sabe? Desde tudo, desde a estrutura física mesmo, a recepção com as sacolas cheias de mimos, o cuidado com as apostilas, a comida, tudo perfeito. E o espaço, né? Novamente eu estou sempre falando do espaço, mas é porque não é só a natureza, né? É um espaço que foi preparado para essas experiências. Então, estar aqui em contato com a natureza, né? Ter essa oportunidade de vivenciar a natureza em sua plenitude, né? O cheiro, os sons, os bichos, a variedade de árvores, né? Então, isso é uma coisa por si só já muito rica. Então, qualquer experiência nesse espaço se torna muito profunda. Então, as práticas, diversas práticas, elas favoreceram uma experiência muito profunda, né? De Diana, de se sentir parte desse todo, de sentir essa paz, de sentir as cores, a luz, a natureza respirando junto com você. É uma integração total, né? Que coisa que só estando em um espaço como esse a gente consegue, né? Para mim, que moro em apartamento, numa cidade grande, é muito raro, né? Ter uma experiência desse tipo. Então, às vezes o contato, que eu costumo brincar, que às vezes o contato que quem mora na cidade tem com a natureza é na comida. É na comida, é ali preparando o alimento, é preparando a salada, ou então até mesmo comendo. Então, é muito único, né? Ter a oportunidade de estar aqui. É mágico. Mas agora que você vai voltar para a tua casa, para o apartamento, você vai conseguir levar essa energia, essas práticas que você teve aqui para o teu dia a dia? É, assim, como dar continuidade a isso, né? Inclusive, a prática de hoje, de finalização, foi exatamente essa pergunta, né? Como dar continuidade a isso, né? A gente precisa, o estar aqui nos faz nos lembrarmos de que isso aqui proporciona uma prática muito intensa, mas nos faz nos lembrarmos de que nós somos tudo isso. Então, para onde a gente for, a gente está levando esse todo junto, sabe? Então, eu vou conseguir dar continuidade a isso, mediante essa lembrança de que eu sou tudo isso, né? E se você quiser deixar uma mensagem de surpresa para o Roberto? Eles não sabem. Essa pergunta não está no roteiro. Para deixar quando eles podem ver o vídeo. Eu agradeço imensamente a Flávia e a Roberta. Na verdade, eu sempre penso muito neles. Sempre, sempre penso. E o que é muito bacana no trabalho que eles fazem, é porque eles têm uma responsabilidade muito grande com alunos, sabe? Isso é muito raro. Então, veja, eu fiz, o meu curso foi em 2014. Ano que vem vai fazer 10 anos de curso. E até hoje, sempre que eu tenho dúvida, eu entro em contato, eu tiro dúvidas e eles estão disponíveis. Isso é muito raro. Então, eles levam... Essa é uma responsabilidade muito grande com o aluno. Eu acho isso muito bonito. Isso demonstra uma generosidade muito grande na parte deles, né? Isso, por si só, já é muito. E abrir a sua casa com a preocupação de oportunizar as pessoas, os alunos, de se desenvolverem, é de uma generosidade ainda maior. Então, eu sou muito grata, muito grata a eles por tamanha generosidade. Muito obrigada. Eu sou muito grata também ao Universo, né? Eu tive acesso a eles no momento, saindo de uma crise existencial, procurando por cursos de yoga em Campina Grande. E é uma gratidão muito grande ter sido colocada em contato com pessoas que levam esse trabalho de forma tão séria, né? Porque a gente sabe que é uma área que tem muito picareta, que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas. E nesse ponto, eu sou muito grata ao Universo por ter me colocado nas mãos de pessoas tão sérias em que eu confio plenamente. E, mais uma vez, agradecer por essa generosidade deles continuarem com essa assistência aos alunos, ex-alunos e alunas. E por abrirem a própria casa para nos receber. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto